Levanta a bola e por isso Aleluia A voz pesada A pele ardendo Uma dor nos ombros Do Salvador Ela vem na rás Aleluia Sinto ao dar o mar Bebou o meu Jesus E no madeiro deimou Parece que estou vendo O meu Jesus sofrendo Uma morte imperecida Só para nos arruinar Uma angústia tão imensa Aleluia Sente o seu alma Mas se tornou Aceitando a morte por amor Jesus mandou para Deus A morte não assistia E nada podia fazer O mestre condenado foi Mas se tornou Mas se tornou Igual ao amor O seu sentimento Foi por você Foi por você E por mim Aleluia O seu sentimento O seu sentimento O seu sentimento Estampado No nosso livro de Jesus E até o invés de água Era pra ele beber Que agressão foi tão grande Tão grande, tão grande Que o céu suor Tornou-se em sangue Exclamando em alta voz Pai, quem foi? Esses meus não sabem O que fazem? O Espírito entregou E faleceu meu Salvador Salve-me, Deus Salve-me, Deus Salve-me, Deus Acabaram de matar o Salvador no fundo E agora, o que será na humanidade? Como reage o diante dessa cruziante realidade? Os céus foram efeitos E a dor de alta paz E na ocasião Com toda a estrada, com os preocupados Se a gente não tem mais muita atenção Não sei como eu interagir Sem pensar naquela situação Vem com ele, meu rei Chegou Maria, no terceiro dia Ele não estava Mas já nos avia uma voz serena Se estudava, porque queres maridar Não estou mais ali Aqui vivo estou O meu Jesus está vivo O meu Jesus está vivo O meu Jesus está vivo Vivo, vivo E presente aqui está Aleluia O meu Jesus está vivo Vivo, vivo, vivo Vivo, vivo O meu Jesus está vivo Então comece a ver Aleluia O meu Jesus está vivo Vamos O meu Jesus está vivo O meu Jesus está vivo O meu Jesus está vivo Ele está vivendo Ele está escrevendo o nome do decreto Para a tua vida Nesta tarde Alguém deve ter O meu Jesus está vivo O meu Jesus está vivo Ele está P food O meu Jesus está vivo Ele está livre O meu Deus está vivo O meu Jesus está vivo Vindo, vindo, vindo O meu Jesus está vindo Então comece a aderir Aleluia Deus vai dizer que ele está dentro aqui nesta tarde Ele está no comando da situação Está lindando alguém do laço do sapone Tudo isso porque ele está vivo Ele vai aqui trazer ele pra mim Ele vai aqui